Boa tarde Rogério, como é que você avalia principalmente o seu retorno, a sua atuação, até porque, pelo menos para a nossa rádio lá, foi eleito o melhor em campo? Boa tarde, fico feliz porque eu vinha de um momento um pouco infeliz aqui dentro, não infeliz com o clube, infeliz com as minhas atuações, pelo momento que eu passei também, foi muito, eu acho que eu nunca tinha passado um momento tão ruim na minha vida de questão de saúde, e quando tudo isso aconteceu eu fiquei muito mal, pelo fato de ter ocorrido tudo isso, e o próprio médico tinha me falado que eu ia demorar um pouco para poder recuperar a minha forma, que eu não ia voltar 100%, mas mesmo assim eu quis voltar a trabalhar, porque só no dia a dia eu sabia que eu trabalhando, me dedicando, isso ia passar. E graças a Deus, como eu sempre fiz, trabalhando ali quietinho sempre na minha, respeitando o momento de cada um, sabendo do meu momento, sempre estando na torcida dos meus companheiros, e sempre acreditando no meu potencial. Eu quando cheguei aqui, eu cheguei desacreditado, com várias críticas também, e dei a volta por cima, então isso para mim não é nada diferente do que eu passei, então acho que quando você se prepara, você se trabalha ali, e agradecer também o PC que me deu a oportunidade, de confiar, e feliz pela minha atuação, triste pelo resultado, mas acho que a equipe vem de um segundo turno bom, e ainda a gente tem chance, então a gente tem que se agarrar nisso, se fortalecer, para que a gente possa sair dessa situação. Eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre como é que foi ontem, aquele choque ali, que tu teve que sair bem no momento do gol, né, tu sentiu aquela hora que se tu estivesse dentro, de repente poderia ter ajudado de alguma forma ali na defesa, e como é que está hoje, né, como é que foi levar os pontos, enfim, hoje está inchadinho aí. Foi um lance, né, ali que eu tive uma disputa com o Samuel do esporte, ele deu tapa no fundo, ele ia chegar cruzando, eu cheguei no carrinho, travei na bola, e na hora que ele caiu sobre mim, o calcanhar do pé dele bateu bem cheio no meu olho, e na hora ali doeu muito, eu coloquei a mão, vi que tinha sangue, né, e quando tem sangue, né, você sabe que tem que sair, o médico entra, a gente sabia que estava no finalzinho do jogo, e o esporte estava pressionando a gente, né, e o próprio árbitro ali no momento, o doutor Villela, falou que não teria como fazer nada ali, que ia ter que ir segurando com uma gase para poder estancar, porque não tinha como dar ponto ali na hora, e na hora que eu fui voltar, o Bandeirinha não deixou, ele não deixou eu voltar, falou que tinha que estancar esse sangue, tinha que dar uma forma, e bem na hora que eu estava bem na linha, aconteceu o lance do gol, a gente não sabe aquilo ali, poderia estar ali dentro também e ter acontecido, né, mas claro que com um homem a menos dentro de campo, o esporte pressionando, uma equipe de qualidade, né, foi um lance que às vezes o Zeltano poderia não ter acontecido, né, mas acho que é bola que segue, o futebol é assim mesmo, né, essas coisas aí do futebol, agora pensar no Goiás domingo. Rogério, eu queria saber um pouco mais desse momento que você ficou, até porque o Maringá veio antes do jogo, e pediu um voto de confiança para a torcida, e deu para perceber que no seu primeiro passe, você acabou errando, mas mesmo assim vieram aplausos da arquibancada, eu queria que você falasse disso. Ah, isso é bom, cara, porque, claro que a gente estava sem um pouquinho de confiança, mesmo a gente sendo um jogador experiente, claro que a gente entra, tem aquela ansiedade de querer jogar bem, mostrar, mas acho que o torcedor me conhece, né, a última atuação que eu tive na Arena eu sei que eu não fui bem, e claro, quando você não vai bem tem as críticas, quando você vai bem tem os elogios, o jogador está sujeito a isso, a estar lá em cima, e na outra semana já ser criticado, né, então acho que eu fiquei feliz, eu não escutei, naquela hora que eu errei o passe praticamente eu não escutei nada, claro que a gente se prepara, né, sempre para o pior, porque a gente tem que estar preparado, mas graças a Deus eu consegui conduzir a partida bem, não só eu, como a equipe também fez um bom jogo, jogando contra uma equipe qualificada, que você vê uma equipe que não dava chutão, jogava, porque são jogadores de qualidade, né, e brasileiro é isso aí, é jogos difíceis, né, mas assim, a gente fica feliz, acho que, pelo que eu fiz pelo clube já, não que isso seja para mim sentar em cima disso e querer ser um absoluto, claro que não, eu sei, como eu disse, eu sei do meu momento, sei que a gente tem que mostrar todo dia, né, então eu sempre vou trabalhar, sempre vou me dedicar nos dias a dias, fiquei vários jogos fora da relação, mas nunca desanimei, sempre estive trabalhando, né, porque eu sei que a fase boa passou, a fase ruim também vai passar, então, a questão é você trabalhar ali no dia a dia, né, e a comissão técnica me deu total confiança, o Maringá pediu aos torcedores, não nesse jogo que tinha também um menino que estava, o Cadu, substituindo dois caras que são, pô, ali no meio, que são muitos importantes para a equipe, o menino foi muito bem também, tanto o Ratinho que jogou ali também improvisado, mas é isso aí, quando o grupo quer chegar, quer vencer, tem que ter essa superação, então, acho que a equipe está de parabéns, claro que a gente está num momento que a gente não queria, mas ainda tem esperança, a gente vai continuar lutando, a gente tem um confronto direto, que se a gente ganhar, a gente já está ali no bolo de novo, e vamos com tudo para cima do AIS domingo. É, Rogério, por gentileza, eu queria saber se esse ferimento, ele pode te prejudicar ou melhor, pode fazer com que tu seja afetado para o jogo, saber se isso é tranquilo, desculpa, eu vou me dando uma segunda pergunta, por favor, queria saber se a atuação tua de ontem, ela relembra os teus jogos pela Série B no ano passado, tens esse sentimento também, como se fosse um recomeço, ou retomar o que tu já jogou com a cabeça do Joinville? A questão dos pontos, eu estou sentindo ainda um pouco de dor aqui na região, senti um pouco de dor de cabeça durante a madrugada, mas fiz bastante gelo, vou passar com o pessoal ali do departamento médico, agora que a gente vai conversar, eu acredito que não seja nada que impeça domingo até em campo, se o PC optar por mim, então acho que isso não vai ter problema, mas a gente tem que passar ali com os médicos para poder dar uma avaliada, a questão da atuação, claro que a gente relembra, principalmente eu na concentração antes, procurei ver, a gente tem que buscar coisas positivas da carreira da gente, eu andei procurando uns vídeos meus, os jogos que eu fiz aqui no Joinville, para poder dar aquela, relembrar as coisas boas, para a gente poder ter aquela confiança, deu uma olhada, aquilo lá me ajudou muito, e tantos momentos que eu, próprio que eu passei lá no Criciúma, que você estava lá, que você era repórter lá, passei por um momento difícil e vim para cá, é claro que a gente tem que lembrar desses momentos também, então eu procurei dar uma repaginada na minha carreira, desde quando eu comecei, os momentos difíceis, os momentos felizes, então eu sei do meu potencial, e sempre quando eu estive na base de dúvida, eu sempre pude crescer, então acho que ontem foi mais uma prova disso, mas acho que, se eu tiver a oportunidade de estar domingo dentro de Camp Nou, eu tenho que fazer melhor, porque o torcedor quer isso, e eu também quero, então vamos continuar nessa batida aí, para que, trabalhando, para que a gente possa continuar bem. Rogério, está falando um pouquinho ainda, dessa persistência, vamos dizer assim, de você, de dar a volta por cima, passou por um momento mal, e retornou agora, e foi persistente no lance lá, que deu o gol, deu o passo para o gol, eu queria que você falasse, isso aí agora, motiva mais ainda, para você firmar seu espaço, a gente já tem o Diego que está fora, mas, a sua briga continua, quando ele voltar, por esse espaço, por essa vaga, isso já dá um motivo, incentivo a mais para você? Dá, dá uma confiança, eu acho que o Diego estava vindo, estava vindo muito bem, o menino novo, que entrou na equipe, deu conta do recado, como eu fiz, é um menino humilde, que tem tudo para ser vitorioso, e a gente respeita o momento, e principalmente eu, respeito o momento, sem saber quando o companheiro está melhor que eu, que está jogando, eu procuro trabalhar, claro que todos querem jogar, isso não é diferente de mim, eu quero jogar, quero estar ali ajudando, de alguma forma, e acho que isso, espero que seja uma nova, uma nova caminhada minha aqui novamente, que o meu futebol continue crescendo, que eu possa ajudar, e que a gente saia dessa situação. Rogério, na primeira ou segunda resposta sua, você comentou em relação à pressão, que você poderia receber, devido às últimas atuações, agora eu te pergunto, até como o Joinville vai dar, porque a gente sabe, a gente fala de pressão o ano inteiro para vocês, isso é praticamente a mesma coisa, quando ganha e quando perde, mas a partir de agora, devido à situação no campeonato, que vai apertando cada vez mais, e o Joinville quer sair, então como vocês ali, no clube, vão lidar com isso? A gente tem que estar junto, acho que, a gente sente que, na hora que acabou o jogo, a torcida, pô, sente aquele sentimento de frustração, né, eu acho que não tem, além dos torcedores estarem assustados, acho que a gente ficou um pouco, assim, a gente ficou triste pelo resultado, acho que, nós ficamos mais que torcedor, porque, a gente depende disso, a gente vive disso, e ninguém quer estar lá embaixo, e acho que, aqui dentro, um confia no outro, né, e a gente está fechado, e é assim que a gente vai sair, um acreditando no outro, fechando o grupo, porque se começar a contagiar, coisas negativas, vai ser pior, né, é claro que, se a gente chegar para o torcedor, e pedir um voto de confiança, o torcedor, o torcedor é, é emoção, mas que o torcedor, o torcedor não deixe de acreditar, porque tem esperança, e o torcedor que vai no campo, nos ajude, porque se for lá para, para criticar, vai ser pior, né, porque, já está numa fase difícil, e se vir a pressão, ficar pegando no pé, é pior, às vezes tem jogador que, não consegue absorver isso, mas vamos continuar a caminhada, acho que isso, é importante, a equipe, vem de uma crescente, mas a gente precisa vencer, então, vamos continuar aí, trabalhando, né, temos mais uns dias para trabalhar, amanhã já viaja, né, e pegar o Goiás, que é um confronto direto, e daqui para frente, a gente tem que matar.